O vídeo de hoje é sobre o Joabravo. Segundo os pesquisadores, o Joabravo tem propriedades adstringentes antimicobrianas, diurética, cardiotônica, anti-inflamatória e analgésica. O uso das raízes e das folhas como banhos não recomenda o chá para ingerir. É rico em saponinas e tem grande valor detergente. A água do Joabravo serve para amaciar e clarear a pele do rosto e é usado como shampoo, anticaspa e tônico capilar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Eu vou sempre estar fazendo vídeos de plantas, frutos, natureza e postando no canal diariamente. Muito obrigado a todos.